Então eu vou começar dando uma, como eu fiz a outra vez, dando uma repassada no ponto onde a gente chegou, até o ponto onde a gente chegou, né? Então, a gente viu a questão da vida, né? A nossa questão é estudar a vida, e depois eu vou mostrar que são as várias escadas da vida, e aí a gente fez uma espécie de revisão de alguns aspectos da biologia, que o DNA se mapeia para o RNA, que se geram as proteínas, e a gente viu que a questão central nossa é a informação. A gente falou um pouco de correlação e causalidade na ciência, né? Eu falei sobre redução científica, complexidade, emergência, para mostrar para vocês o tamanho do problema, né? E aí algumas abordagens para você lidar com a causalidade nesse sistema complexo, né? Então a gente tem aquela coisa de você tentar correlacionar progressivamente pequenas coisas, até você chegar nas grandes, ou então você simplesmente ignorar essa construção progressiva e você tentar olhar os fenômenos complexos e correlacionar sem entender necessariamente o que é que tem lá dentro. A gente vai fazer mais isso hoje. E tem a abordagem de simulação. Eu falei sobre como tudo isso agora está ficando diferente, porque a gente tem um grande volume de dados, né? Os dados estão crescendo e o desafio que a gente chama de Big Data, né? Ele dá para todo esse tipo de coisa. Aí eu falei um pouco sobre descoberto de conhecimento, o que a gente pode descobrir, né? Quando a gente tem massivos volumes de dados. Mostrei como que o Google tem aquele full trends para descobrir a tendência. Falei um pouco sobre network science. que é uma forma de você pensar em redes complexas no mundo, analisar as coisas em rede. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso hoje também. Então eu mostrei que tem vários fenômenos no mundo real que você pode representar na forma de redes e pode analisar como redes. Falei um pouquinho sobre simulação, mas bem pouco, mostrando que você pode simular fenômenos complexos para tentar entendê-los. Isso se aplica também ao reals, né? Aí eu falei sobre o... relembrei o virtual fisiológico e o human. Falei um pouco sobre o trabalho de vocês e que vocês têm que escolher bases, né? E tentar pensar como é que vocês analisam essas bases, fazem correlações. E aí, durante essas apresentações, eu vou mostrar uma série de bases e uma série de possíveis problemas para vocês encararem. E aí vocês tinham essa tarefa da aula passada? Qual o problema? Quais são as informações chaves? Quais são as correlações que você pode fazer? Aí a gente começou a ver a vida em escalas. Então a gente começou, né, nas escalas mais baixas, átomo, molécula... Tá um pouco fora de foco, não tá? Vocês estão achando isso? Mas eu não sei o que... Como é que... Eu acho que essa é a imagem... Eu acho que essa é a imagem... Ah, tá. Então eu mostrei as várias escalas e a gente começou a estudar nas escalas mais baixas para ir subindo nas escalas. É isso? Então a gente começou... A gente viu como é que isso também é em RELs, né? E aí a gente começou da escala mais baixa, revisando... Como é que o DNA vira RNA, vira proteína... A gente olhou tudo isso aqui... E falou sobre a proteína e o papel central da proteína. Tá certo? Tá. Aí... É... Eu falei para vocês, por exemplo... Sobre... Eu cheguei a falar dessa proteína, que é uma proteína responsável pela apoptose, pela ativação de processos inflamatórios e também pode ser usado em processos contra combate com câncer, etc. E aí eu comecei a mostrar para vocês a importância de você saber a combinação das formas dessas proteínas para entender como é a dinâmica delas, como é que elas funcionam. Então, eu tenho que ajustar isso, mas a forma do tumor necrosflexis se conecta com um receptor que está na célula e isso determina que tipo de ação vai acontecer aí. E aí eu comecei a mostrar que tem vários estudos que tentam olhar as proteínas, a interação entre as proteínas e dizer como é que eu posso me beneficiar na hora que eu entendo a interação entre essas proteínas. Então, o meu desafio é, por exemplo, o vírus... Eu tenho um vírus, né? E eu quero ver como o vírus se conecta ao rosto, então eu posso, analisando a interação entre as proteínas, eu posso encontrar pontos para criar medicamentos, contra o fraco do vírus, etc. Então, agora a gente vai entrar hoje na parte de analytics. Então, a gente vai começar a pensar, tudo bem, tem toda essa base aqui, como os sistemas guardam informações sobre essas coisas? Como a gente usa essas informações para fazer análise, para encontrar as coisas que a gente quer. Então, a gente vai trabalhar com quatro cenários. E eu quero que vocês copiem aí, numa folha de papel que vai ser a tarefa de hoje, esses quatro cenários, porque desses quatro cenários a tarefa de hoje vai ser a seguinte. Vocês vão trazer para mim, desses quatro cenários, deixa eu... Deixa eu vir para cá, para o slide, que eu acho que eu posso fazer aqui. Então, eu vou duplicar esse slide. E eu quero que vocês me respondam as seguintes questões. Então, eu vou mostrar problemas nesses quatro cenários, tá? Resolvendo problemas nessa escala que a gente está vendo aqui. Que é a escala das proteínas, etc. Tá certo? Então, o que eu quero que vocês tentem responder, certo? Quais são os tipos de problemas que vocês resolvem, certo? O que vocês resolvem com essas abordagens? O que é, qual é o problema que eu conseguiria resolver, que tipo de coisas eu quero encontrar? Quais são as vantagens... Bom, eu estou sem a letra D aqui. Deixa eu ver se eu tenho um D aqui. Eu tenho um D aqui. Aqui, né? É, aqui o... E é o D maiúsculo. Ah, boa. Desculpe, mas esse teclado está... Então, quais são as vantagens de você usar essa abordagem para aquele problema frente às outras abordagens, certo? E quais são as vantagens, né? Ah, não saiu de vantagens, certo? Aqui, quando eu falo de vantagens e desvantagens, eu também queria saber quais são os requisitos, tá? O que eu preciso para poder aplicar aquele tipo de abordagem. Quais são, né? Às vezes, não ter os requisitos vão virar uma desvantagem, certo? Então, a tarefa de vocês envolve esses... Vocês me levantarem essas quatro questões na medida que eu vou apresentando os problemas para a gente depois dar uma debatida em cima disso, tá certo? Bom, então agora vamos para a frente. Quando você faz... Quando você quer reconstruir a estrutura de uma proteína, e isso ainda é um pouco de background, porque lá na frente a gente vai trazer algumas dessas questões, você precisa... Existem várias técnicas para você pegar um componente e conseguir reconstruir a estrutura, certo? Eu acho que a gente... Eu comentei um pouquinho para vocês sobre cristalografia por raio-x, não falei um pouquinho? Você tem uma bactéria que replica a proteína, depois você vai tacar raio-x nessa... Aí você vai transformar essa proteína em cristais, você vai cristalizar ela, você vai jogar um raio-x e a partir dos dados que você tira desse raio-x, você vai analisar e vai descobrir a estrutura tridimensional dessa proteína, tá? Tem outro cenário, tem outras formas. Tem uma forma antiga, que é essa geoeletroforese, que eu vou comentar mais para frente, né? Que também é uma técnica, e aí tem a bidimensional, onde você tenta separar os elementos, né? Pela massa e pela energia, e tenta fazer uma análise da estrutura da proteína. Tem outras técnicas, eu não vou entrar em detalhes, porque foge um pouquinho, desculpa, dessa aula, mas tem várias técnicas que você pode usar para, a partir de uma proteína, tentar descobrir a estrutura dela. O que começou a acontecer é que começaram a se criar bancos de dados de proteínas. O que vocês acham que alguém cria um banco de dados de proteínas? É, então, esses bancos de dados, como está mostrando a figura aqui, ele permite que você localize proteínas, tá? Que você veja a estrutura tridimensional da proteína, tá? Que você baixe arquivos que vão servir para o seu sistema para estudar essa proteína, tá? Por exemplo, aqui a gente tem, então, esse site, ele está aqui, né? Protein Database, tá? Então, é um banco de dados que você pode escrever o nome de uma proteína, e ele vai trazer para você as diversas, por exemplo, sei lá, se eu escrever tumor necrosis factor, que é o TNF, ou, na verdade, ele tem essa proteína em vários, para vários seres vivos, não só para seres humanos, mas tem ali o homo sapiens, tá vendo? Né? E ele tem várias interações dessa proteína com outras proteínas, então, esse banco, ele ficou agora mais complicado, ele não é mais tão simples de usar, mas, por exemplo, aqui, você está vendo que a estrutura do tumor necrosis factor α-AT2.6A, implicações para a conexão com o receptor, então, se eu escolher esse aqui, tá? O que ele vai me trazer? Então, vamos lá, ele vai trazer, primeiro, eu tenho a estrutura dele aqui, certo? E eu, inclusive, posso ver em 3D, se eu quiser. Então, você quer brincar, você pode brincar aqui, aí sim, hein? você é desgastado essa parte, né? Essa é a única parte divertida da aula, tá, gente? Mas aí você, tá, tudo bem, isso aqui, se você quiser fazer um estudo, uma análise, antigamente, o cara tinha que instalar na máquina dele um software, né? Ele baixava o arquivo, instalava o software e visualizava a estrutura da proteína, isso é bem importante para quem está estudando as proteínas, etc, etc. Mas tem muitas outras coisas que você pode estudar, por exemplo, ele mostra a estrutura do DNA lá, dos cromossomos, e vai mostrar qual é o segmento que vai produzir aquela proteína. Lembra daquela história, DNA, RNA, proteína? Então, essa associação para mim é muito importante, tá? E aí eu preciso ter esta, esse tipo de informação, certo? Tudo bem? Tá. Então, é... Ok. Aí agora eu vou mostrar mais algumas coisas aqui para vocês. Então, eu mostrei o proteína também. Mas, eu também posso estudar as drogas, certo? E as drogas eu estou introduzindo hoje, porque na aula passada eu não falei de drogas, né? A droga, por que a droga está numa escala lá embaixo? Porque a droga é um componente químico, né? Esse componente, ele vai fazer o quê? Ele vai interagir com o nosso sistema. Tudo bem? A droga pode interagir com o nosso sistema de diversas maneiras. Mas uma das que é bastante característica é que ela interage com as nossas proteínas. Sei lá, você toma um antidepressivo, aquele antidepressivo vai gerar algum efeito, sei lá, nos seus neurônios, por exemplo. Mas como é que ele atua sobre os seus neurônios? Ele tem conexões com as proteínas que estão ali nos seus neurônios e vão gerar certas reações. Então, não é sempre, mas a função, a conexão entre drogas e proteínas é bem importante. E aí, esses bancos, como o drug bug, né? Então, se a gente entrar aqui no drug bug, vocês vão perceber que aqui é o drug bug. Está vendo? Então, você pode chegar, escrever o nome de um medicamento, e a partir do nome desse medicamento, dipirona, por exemplo. Ah, justo dia que eu não tenho, né? Di... Eu acho que a dipirona é assim mesmo. Deixa eu me lembrar. Dipirona. Tá, aí... É... A dipirona é um... Aí ele vai trazer pra você o... Digamos assim, o princípio ativo dela. Tá vendo ali a molécula? Né? A molécula, como é que é? Note que tudo isso, a gente não tem só pra pessoas, mas tem arquivos pra máquinas lerem e processarem esse tipo de coisa. Tá certo? Então, existem formatos. Se você olhar aqui, tanto nesse, eu vou mostrar no outro também. Se você der download aqui, você vai ver formatos, XML, coisa assim, que a máquina consegue ler e interpretar essa estrutura. A mesma coisa acontece aqui no Protein Database. Tá? Você tem um lugar aqui que você faz download, ó, tá vendo? E aí você tem formatos, depois a gente vai falar sobre isso, que são formatos legíveis por máquinas que podem processar esse tipo de coisa. Mas também dá pra acessar esses caras como serviços. Você não precisa entrar no navegador, baixar o arquivo, jogar no seu programa. Você pode fazer um sistema que acessa o Drug Bank, que é o PDB, por um, com um API e solicita as coisas e processa automaticamente. Porque senão, você imagina, né? Você pode ter milhões de caras e você vai ficar na mão um por um, você não vai fazer isso, né? Oi? Disponibilizam APIs, sim. Então, você tem APIs, geralmente, a maioria hoje em dia tá usando APIs REST, né? Você chega lá, faz uma solicitação, eles te entregam o artigo JSON, é muito usado, eles te entregam o artigo em JSON, mas tem muitos que ainda usam XML, tá? Pra você receber os dados, tá? Então, aí você tem, olha, tudo o que você quer saber, a farmacologia, olha que interessante, aqui você tem um target, tá vendo o target aqui? Prostraglandin GH sintase 1, isso aqui é uma proteína, tá? E é, então se eu abrir aqui, ele vai abrir aqui pra mim e vai dizer assim, olha, cadê Prostraglandin? o que que ele fez? Então, aqui tá falando, olha, a Prostraglandin é uma proteína humana, certo? E aí, Nod, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, como a coisa vai ficando complicada. Tem ali, ah, o que que ela faz, tá certo? E aí tem como a droga interage com ela, né? Tem todo um paranauê aí, que inclusive, você diz, poxa, mas peraí, eu tenho lá o PDB, eu tenho aqui o Drug Bank, uma coisa interage com a outra, não seria legal que eu pudesse integrar essas informações? Ah, eu posso, como é que eu faço isso? eu posso pegar essa, vamos pegar esse cara aqui, eu não sei, eu ainda não achei a interface por aqui, eu consigo ir pelo outro lado, eu consigo vir pra cá, e aqui, ele tem uma paradinha que é Drugs and Drug Targets, tá vendo ali? No PDB? Então, quando eu chego aqui, ele, ele, ele mesmo fala, olha, a gente tem uma interação com o Drug Bank, e a gente liga as coisas, então, por exemplo, você pode chegar aqui, você pode ir pela, pela proteína, né? Não, não pode, você tem que ir pela droga mesmo, desculpa, então vamos pela droga, a droga era, metamizole, então vamos lá, se um médico estiver assistindo essa aula, ela deve estar ficando assustada com a minha, quase bobagem, uai, não? peraí, eu já fiz isso aqui, peraí, deixa eu botar o, de pirona, olha o D faltando, agora que foi, peraí, de pirona, não bagunça, não bagunça, não bagunça, vamos ver se vai com a de pirona, uai, só porque eu estou, eu já fiz essa busca aqui, tilenol, tilenol, caramba, tilenol foi, não vai entender, bom, mas aí, olha só, se eu pegar, primary drug targets, está vendo, então, eu consigo ver, tanto, eu consigo ver, tanto o ID dele, no drug bank, então eu consigo pegar aqui, no drug bank, é esse cara aqui, então se eu abrir aqui, ele vai me trazer, o cara no drug bank, certo, aqui a gente está falando do tilenol, né, acetaminofen, e, eu consigo, é, também, pegar as target proteins, né, e olhar elas, no, é, eu consigo olhar elas, no, PDB, certo, então eu consigo abrir aqui, no PDB, e eu tenho acesso, né, está vendo, então, é, o que está acontecendo aqui, eu estou, buscando, entender, então eu já tinha falado para vocês, que tinha a história da interação entre, entre proteínas, né, uma proteína com a outra, mas também tem a interação entre, é, proteínas e drogas, certo, essa interação entre proteínas e drogas, também é uma coisa, importante, tá certo, ah, aqui é, é, é o modo antigo, que você tinha um software para visualizar, você baixava, até hoje você pode fazer isso se quiser, né, você pode baixar, o arquivo da proteína e visualizar na sua máquina, antes de entrar no cenário de análise estatística, eu quero montar com vocês, a seguinte, quem são, os nossos, os nossos players, aqui, tá certo, então se a gente pensar na, no cenário, quem é que está, nesse, nesse processo aqui, tá certo, então, os nossos players são, a gente já viu, que tem o DNA, claro, que a letra D, não é tão fácil, aham, eu peguei o dedo de pirona, ótimo, então, coloquei esse D aqui, fica guardado, DNA, certo, então, o DNA é um carinha, é um player, não é isso, aí, esse DNA, me leva para outro player, que é o RNA, não é isso, que me leva para outro player, que é a, proteína, tá, que me leva, para um camaradinha, que eu tinha falado na aula passada, que é o que, o que é que resulta do lado de cá, vamos ver se vocês lembram, as proteínas, que são geradas por todo esse processo, vai gerar o que no final, deixa eu ir fazendo as setinhas, enquanto vocês pensam, peraí, eu acho que eu já posso fazer setinha mesmo, posso, vamos lá, o que vocês acham, que tem nessa ponta aqui, eu falei que no final, tudo isso gera o que a gente chama de, fenótipo, fenótipo, não é isso, o que que é o fenótipo, o que que é o fenótipo, quem pode me dizer o que é o fenótipo, é a expressão, vamos chamar de expressão final, mas ela não depende só, ela não depende só desses caras, ela depende do ambiente, não é isso, ela depende do environment, então aqui tem o environment, e o environment também tem uma ação, para produzir o fenótipo, certo? Muito bem, mas, bom, o que a gente está chamando de environment aqui, bom, o que a gente está chamando de fenótipo aqui, eu diria que tem duas coisas importantes no fenótipo, tem duas coisas que a gente leva em consideração, quando a gente considera um fenótipo, a primeira é que o DNA, o DNA, ela gera o que a gente vai chamar de, forma, não é isso, vai gerar uma forma física, vamos chamar de body, entenda por body aqui, ou shape, vamos chamar de shape, eu não vou chamar de tecido, porque às vezes, você pode ter o fenótipo de uma bactéria, então é a forma física, então vamos chamar de physical shape, certo? Esse é um dos aspectos do fenótipo, está certo? Que na verdade eu botei uma seta, mas eu não quero botar uma seta, eu quero botar só uma linha, dizendo que eles são, né, physical shape é uma coisa, qual é a outra coisa? além da forma física, que também faz parte do fenótipo, o fenótipo é só a forma, a função, tem uma forma mais genérica de pensar na função, a gente vai chamar de processo, por que processo? Porque a função, ou seja lá o que você fizer, não é uma forma, é um processo, então se você se movimenta, ou se uma enzima vai pelo sangue, então, além da forma, existe o processo, por exemplo, divisão celular é um processo, certo? É um processo, não é uma forma, a divisão celular, faz parte do fenótipo? Faz, ela é definida por essa cadeia, mas ela não é uma forma física, é um processo, está certo? A apoptose, que é quando o TNF conecta e a célula se mata, é um processo, não é uma forma física, faz parte do fenótipo, faz parte do fenótipo, então isso é para dizer o seguinte, quando a gente fala de fenótipo, a gente precisa descrever tanto a forma, quanto o processo, você vai entender melhor, porque, por exemplo, quando a gente analisa as proteínas, a gente analisa as proteínas do ponto de vista da forma e do ponto de vista do processo, o TNF está envolvido no processo de morte celular, então eu posso associar a proteína a um processo, eu posso associar a proteína a forma, a proteína pode ser constituinte da cápsula de um vírus, por exemplo, ela está ligada na forma, porque ela está na cápsula do vírus, ela está ligada à forma, entendeu? Quando a gente fala de, você vai entender melhor na hora que a gente, quando a gente fala de droga, a gente falou de droga, eu vou considerar a droga como um componente que eu vou chamar do environment, eu digo environment porque a droga, ela veio de fora, tudo bem? Você, não é uma coisa que foi produzida pelo seu corpo, pelo seu DNA, ela veio do, quando a gente fala environment, a gente está falando tudo que é externo ao corpo, está certo? Então a droga é uma coisa que veio de fora, está certo? E a droga, ela vai afetar o fenótipo, ela vai afetar os comportamentos, ela pode afetar a forma, ela pode fazer você emagrecer, pode fazer você engordar, pode fazer você ficar, pode fazer a dor de cabecinha embora, mas pode fazer você ficar tonto. Mesmo que a droga não venha o ambiente, mesmo que essa droga seja o corpo humano, geralmente a gente não chama de droga nesse caso, está certo? Você está falando, por exemplo, endorfinas, a gente considera enzimas, essas coisas, elas fazem parte do corpo. Por droga, está dizendo que é químico, sim, é químico, mas é que ela é produzida externamente e você ingere aquilo ali, ou você injeta aquilo ali. quando a gente fala droga, se você pegar em toda a nomenclatura que se usa, você está falando de alguma coisa que foi fabricada, foi produzida e você introduziu de alguma maneira no corpo humano. mas não é, se você está se falando de uma coisa interna, uma enzima ou uma coisa interna, aquilo ali é um hormônio, a gente não chama aquilo de droga, a menos que você produza o hormônio externamente, sinteticamente e injete. Se o hormônio é produzido pelo seu corpo, a gente não chama de droga, faz parte do funcionamento do corpo. Porque, na verdade, o corpo é uma máquina química, tudo é química no corpo. Se você for chamar de droga, então o corpo é uma grande droga. Não precisa ser sintético, né? Eu posso pegar do porco, por exemplo. Mas tem que ser uma coisa que é feita externa e tem que ser injetada. Aí eu chamo de droga, porque isso não faz parte do ciclo normal do seu corpo. Não foi produzido no seu corpo, não é gerado. Você externamente fez uma intervenção. Certo? Então você pode imaginar que droga é uma intervenção. Oi? Os manipulados também podem ser considerados como drogas? Todos. Tudo que você vai fazer externamente. Manipulado, feito... Transfusão de sangue não é considerado droga. Não, porque sangue funciona como reposição. Ele não tem uma ação específica para uma coisa. É porque você está com pouco sangue e alguém está repondo sangue. Certo? O droga às vezes não tem uma reposição. Pode servir para hormônio, essas coisas. Mas você não vê... Porque na verdade também o que acontece quando você faz transfusão de sangue é que você está pegando de um humano e colocando em outro humano. Assim, na hora. Você vai lá e tira do humano. Não é na hora. Você pode ter o banco. Mas você tira de um humano e coloca no outro humano. Você não tem uma especificação. É o sangue de alguma pessoa lá. Você não sabe que pessoa é. Você tem um banco ali e tal. Tá certo? A droga é um negócio muito mais pré-estabelecido, catalogado, com a química definida. Você entendeu? Então a droga, ela não... Você é difícil... Você não chama... Eu nunca vi chamar sangue ou reposição de sangue de droga. Você entendeu? Porque a reposição de sangue, ela tem um papel diferente. É verdade. É só porque se você perder muito sangue numa cirurgia, alguma coisa, você precisa repor. Certo? Você pode falar, mas aí reposição hormonal não é droga. Eu acho que, primeiro, na maioria dos casos a gente considera, porque a maioria deles são sintéticos. Não são... E quando não é sintético, você não pega de um outro ser humano. Você vai pegar do porco, você vai pegar do... Tá certo? Então, de uma certa maneira, você está trazendo um componente químico que é diferente do que você tem, né? Você está trazendo uma intervenção. Mas deve ter aí uma fronteira meio obscura entre os dois. Mas deve ter alguns casos que você vai trazer que é difícil dizer. Deve ter. Porque deve ter, por exemplo, uma difícil distinção entre alimento e droga, às vezes. Às vezes você come um negócio, mas aquilo é um alimento ou é uma droga? Entendeu? Deve ter uma área meio obscura aí no meio. Tá? Mas está claro? Oi? O que você usou é o resultado final? O fenótipo? A gente considera o fenótipo uma expressão... A expressão. Ele é uma expressão do seu DNA, porque começa lá, né? É uma expressão do seu código genético. Se você quiser generalizar muito, não necessariamente é DNA, porque tem vírus que tem RNA. Mas é a expressão do seu código genético na interação com o ambiente. Então você tem o código genético, interagindo com o ambiente, e isso gera um fenótipo. Aí a gente vai ver por que é importante eu entender esse gráfico aqui. Porque os estudos que a gente vai fazer no nível mais baixo, eles trabalham nesse gráfico aí. Tem também. Eu não botei a seta aqui, mas você tem razão. Na verdade, aquela bola que eu chamo de fenótipo, o que você está falando é o ambiente vai mexer em DNA, RNA e proteína na hora que ele ativa ou desativa certos componentes do DNA e permite... Sim, é verdade. É que esse gráfico não deixa isso muito claro, mas você vai ter o ambiente e ele vai interagir com o seu código genético. Hã? É, mas assim, o estranho não é... Quando fala que o ambiente interage com o código genético, não é o Lamarckismo, né? Lembra do Lamarck lá, que dizia que se a girafa usar muito pescoço, ela vai ficar com o pescoço comprido. Não é isso, tá certo? O que acontece é que no nosso código genético, a gente tem certas partes do código que muitas vezes estão desativadas, por exemplo, e que em certas condições do ambiente elas se ativam. E às vezes elas se ativam no indivíduo, às vezes elas se ativam na próle. Tá certo? É o fenótipo, mas o que ele está falando é que quando você volta para o DNA é porque às vezes isso é ativado quando eu tenho, nos meus filhos isso foi ativado. Então, por exemplo, uma das questões é quando você vai para lugares que são muito altos, né? Montanhas muito elevadas, certo? E você precisa melhorar a sua capacidade de respiração. Mas você mesmo talvez não melhore. Mas tem um mecanismo que ativa... Agora eu estou tentando lembrar o nome disso. Você lembra o nome? Tem um nome específico. Eu vou trazer na próxima aula. Mas ele ativa certas proporções de código genético que na sua próle... Não é como a seleção natural? Não, porque a seleção natural é baseada em mutação. É um processo aleatório. É como dizer o seguinte, a gente foi para as montanhas, algumas pessoas tiveram uma mutação que vai fazer eles respirarem melhor, essas pessoas sobrevivem, tem mais chances de sobreviver, as outras morrem. Isso é seleção natural. Mas aí a mutação é aleatória. Esse processo não, não é aleatório. Já existe lá o código que nessas condições se reativa. Tá certo? É um processo... É porque hoje em dia a genética está evoluindo muito e estão se descobrindo outros processos que antigamente não se conhecia. Certo? Eu vou trazer na próxima aula a nomenclatura exata para isso. Tem só uma área que estuda só isso. Mas a gente não vai entrar em tantas... É uma boa observação. A gente não vai entrar em tantos desmembramentos, senão a coisa fica bem complicada. Mas é uma boa... Tá. Bom, então a gente vai começar com o primeiro cenário aqui. Tá. E eu quero que vocês prestem atenção nesse primeiro cenário. Porque nesse primeiro cenário a gente vai fazer análise estatística. Tá certo? E para fazer isso, a gente vai falar de drogas. Eu vou olhar o cenário de drogas. Eu coloquei no Google Classroom. Depois eu coloco também na página, se alguém ainda não conseguiu acessar o Google Classroom. Mas essa palestra é uma palestra muito interessante, né? Desse Ruth Altman, que desenvolveu uma pesquisa. O que acontece quando você mistura medicamentos? Tá certo? E ele mostra que... Nessa palestra, ele mostra uma coisa muito interessante, que são os Adverse Event Report Systems. Tá certo? O que que são esses sistemas? As organizações de regulação de saúde, né? Alguns de vocês devem conhecer a FDA, né? Que é a Food and Drug Administration dos Estados Unidos. Então, a FDA, ela cuida de toda a regulação, né? Drogas aprovadas. Então, você só pode vender uma droga nos Estados Unidos se a FDA aprovar. Tem todo o processo de teste, validação, nada, nada. Inclusive, pra quem quiser coletar dados na FDA, ela tem aí, esse endereço, um banco de dados bem legal, com milhares de coisas que você pode estudar em termos de drogas. E entre esses bancos de dados, um deles, que é citado, inclusive, no trabalho do Ruth Altman, existe o FDA Advanced Event Report System. Mas não são só eles que tem isso, tá? Tem outras, ele fala da World Health Organization, ele fala da Organização de Saúde do Canadá também. O que que esses caras têm? Eles recebem, dos centros de saúde, das clínicas, dos hospitais, eles recebem notificações de... Ou de qualquer outro, eu acho que eles... Eu não sei se eles recebem também de usuários comuns, talvez, eu não sei exatamente. Mas eles recebem notificações de... Reações adversas, tá certo? Ah, o cara tomou tal medicamento e teve tal reação, tá certo? E eles tentam colocar nesses relatórios o mais detalhado possível. Sei lá, o cara tava tomando outro medicamento, o cara tava, sabe? Ele vai reportando toda a condição que aquele cara tava ao tomar aquele medicamento. Então, esses Adverse Event Report System também podem ser usados para encontrar reações de Drug-Drug Interaction, que ele chama. DDI. O que que é o Drug-Drug Interaction? Se você usa duas drogas, você pode ter uma reação que não tava prevista em cada um isoladamente. Porque as drogas, aos interagirem, você vai encontrar um problema novo, tá certo? Isso parecia razoável fazer desse jeito, mas, na verdade, não é razoável. Por quê? Primeiro, porque, às vezes, o cara tá tomando cinco drogas. Um cara hospitalizado, por exemplo, tá tomando, sei lá, dez drogas. Entendeu? Tipo, como é que você vai saber quem foi que interagiu com quem? E, muitas vezes, você precisa saber o que você tá procurando. Você não pode testar todas com todas, né? A complexidade é imensa, tá? Então, ele mostra que ele resolveu fazer... Ele usou uma técnica estatística, tá certo? Ele usou algoritmos de detecção de sinais, tá certo? E que são bastante usados pra esse tipo de análise. E o que que esses algoritmos fazem? Eles tentam quantificar o inesperado, certo? Através de uma análise de desproporção. Então, ele vai tentar olhar os dados e dizer assim, tem alguma coisa aqui que não deveria ter acontecido, tá certo? Olhando a desproporção. Desproporção de quê? Bom... O que ele quer saber é o seguinte. Vamos supor que tem uma droga que causa dor de cabeça, tá certo? E tem uma outra droga que causa... Sei lá... Você fica tonto com ela, né? Você fica... Dizziness, né? Com a... Tontura, né? Então, uma é dor de cabeça, outra é tontura. Se você tá tomando as duas juntas, o que que é esperado? Dor de cabeça e tontura é o esperado. Dor de cabeça e tontura é o esperado. Tá certo? Mas e se eu tiver taquicardia? Tá certo? Agora, o problema não é esse. O problema não é essa taquicardia que eu tive. Certo? É inesperada, concorda? Mas ela é desproporcionalmente inesperada. O que que quer dizer isso? Foi uma vez que aconteceu? Porque pode ser que naquele dia eu, sei lá, eu briguei com o meu vizinho. Certo? Eu tive uma outra coisa. Ou eu tava tomando outra droga. Então, se uma vez acontecer isso, pode não dizer nada. Em que ponto que a taquicardia, que é inesperada, tá certo? Se torna uma informação nova. Certo? Em que ponto que aquela coisa... Eu digo inesperada por quê? Porque eu tô olhando dessa droga, tô olhando dessa droga. Os dois juntos devia ser a soma das coisas. Se tem uma outra coisa que tá acontecendo, isso é inesperado. Mas a questão é que eu quero analisar a proporção. Certo? Então, eu digo assim, é... 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 Ele não se preocupa se foi a declaração entre o momento lá, o 2, o 3, o 7. Ele não está interessado em... É, a fundo, quais são especificamente os... Os caras que gerou aquele fator proporcional. Não. Ele só tá olhando o fator em si. Ele tá olhando só a estatística, só números. Tá certo? Eu entendi qual foi a declaração. Isso gerou aquilo, é outro score. É outro score. É porque é exatamente por isso que eu tô falando que tem várias abordagens. Nessa abordagem, eu uso a técnica de uma caixa preta. Eu não sei o que é que está acontecendo por trás. Tá certo? Eu não sei. Eu vou usar ferramentas estatísticas. A ferramenta estatística me diz assim, Cara, tem uma coisa aqui que tá fora do padrão. Dá uma olhada nisso aqui. É basicamente isso. Você vai ver agora. Então, o que ele faz? Ele usa uma análise, na verdade, uma análise comparativa. Então, ele olha assim, uma grande proporção de um evento particular, olhando, fazendo uma análise comparativa com outras drogas. Então, ele analisa drogas par a par. Por que par a par? Porque é o máximo que hoje você conseguiria computacionalmente. Porque depois você podia fazer 3x3. Podia 4x4, pode. Mas isso vai até o... Certo? Então, par a par já é um primeiro passo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar o que foi observado com o que era esperado. Então, você imagina que, analisando os dados, eu tenho uma expectativa do que aquela interação ia gerar. Aí, depois, eu tenho o observado. Se o observado não corresponde à expectativa, tem alguma coisa nova que é inesperada e que eu tenho que reportar. O que eles descobriram? Eles descobriram, por exemplo... Primeiro, eles fizeram análise estatística. Isso é bonito nesse trabalho. Porque eles não olharam ainda os prontuários. Eles primeiro fizeram essa análise. E, dessa análise, eles chegaram à seguinte hipótese. Que, provavelmente, diazide, está certo? Que é um remédio, é um medicamento para... Eu acho que é para pressão. Não tenho certeza, mas acho que é pressão. Alguma coisa cardíaca. Isso é ótimo. E o segundo, SSRI, é uma categoria de medicamentos que servem para depressão. Está certo? E eles são bastante usados em conjunto. E eles descobriram que isso leva a intervalos prolongados de QT. QT é uma parte da onda do eletrocardiograma, que o Francisco estudou bastante ali. Você vai falar aqui, porque não, brincadeira. Ele é o que eu estou agora. E que, quando você tem esses intervalos prolongados de QT, isso está associado a um risco maior de arritmia e de morte súbita. Então, aí eles criaram essa hipótese. Provavelmente, esses dois caras juntos estão gerando isso. Aí eles resolveram pegar prontuários eletrônicos de hospitais. E analisar, nesses hospitais, pacientes que tomaram essas drogas em conjunto. E perceberam que, realmente, tomar essas drogas em conjunto aumentou estatisticamente a quantidade de QT prolongado. Antiazídia, que é uma classe de diuréticos para tratar a hipertensão. Hipertensão, isso. E o outro é um inibidor de serotonina. Serotonina. Que é para... Antidepressivo. Isso. Então, primeiro é tipo um diurético para a questão de hipertensão. Certo? Tudo bem? Entendeu? O importante é assim, tem milhões de estudos desse tipo. Eu não vou mostrar todos. Eu estou mostrando um para vocês entenderem a técnica. Como é que é a técnica? Eu uso ferramentas estatísticas para analisar grandes volumes de dados para chegar a certas conclusões. Porque eu tenho esse grande volume de dados. Está certo? Segunda estratégia. Aprendizagem de máquina. Certo? Como eu poderia usar a aprendizagem de máquina nesses cenários? De baixo nível. Então, primeira coisa. O que é a aprendizagem de máquina? Eu não botei a definição aqui. Mas o que é? Todo mundo sabe. Não sabe? Ou não? Você tentar fazer o computador compreender, criar um modelo... Compreender? Não fala isso, não. Você tentar criar um modelo para reproduzir o comportamento. Reproduzir? Ou predizer em padrões. Primeiro, o princípio é que você tem certos padrões. Está certo? E o que você quer que a máquina aprenda? Classificar e predizer são saídas, né? Outputs. Mas o que você quer que a máquina faça com esses padrões? Ela vai identificar, mas ela vai aprender. Aprender a identificar os padrões. Então, olha lá. Por isso que se chama aprendizado. Porque o que eu vou entregar para a máquina são dados. E a máquina vai aprender a identificar padrões desses dados aí. Certo? Para fazer... Aí sim. Predição. Eu posso usar para fazer classificação. Na verdade, eu não vou dar uma aula sobre aprendizagem de máquina. Se der, eu vou trazer alguém aqui para falar sobre aprendizagem de máquina e saúde. Mas... Assim, só dando uma visão muito geral para vocês entenderem o que a gente está falando. A aprendizagem de máquina pode ser supervisionada. Significa o seguinte. É... Eu dou... Eu tenho uma fase de treinamento que eu vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. Existe uma... Eu tenho um conjunto de dados ali à esquerda. Está vendo? Então, vamos ver se diagrama é de cima. Certo? Esse conjunto de dados... Eu vou pegar uma parte deles para chamar treinamento. Certo? Esse conjunto de dados de treinamento, o que eu vou fazer com eles? Eu vou fazer um processo chamado rotular. Significa o seguinte. Vamos supor que eu quero que a máquina... Faça uma predição se um determinado conjunto de fatores vai gerar uma parada, um infarto ou não vai gerar um infarto. Certo? Então, eu pego a primeira linha e digo, isso aqui gerou um infarto. Porque eu já sei. Certo? Eu tenho esse conjunto e eu já sei. Eu pego a segunda linha e digo, essa aqui gerou um infarto. Essa aqui não gerou. Essa aqui gerou. Essa aqui não gerou. E aí eu rotulo porque eu tenho esses dados. Então, a máquina vai pegar esse conjunto de dados e vai aprender com eles. Ela vai olhar os elementos e vai olhar o resultado. Vai olhar os elementos, vai olhar e vai aprender. Esse é o chamado conjunto de treinamento. Depois, então, com esse conjunto de treinamento, ele gera o que a gente chama de um modelo. Certo? Esse modelo depende da estratégia de aprendizagem de máquina que eu estou usando. Tem várias formas de aprendizagem de máquina. E cada uma tem a sua forma de gerar um modelo. Aí depois eu faço o teste. Como é que eu faço o teste? Eu tenho uma outra porção dos dados, que não é aquela que eu usei para treinamento, mas uma outra fatia dos dados, que também está rotulada. Mas que a máquina não vê o rótulo. Certo? Aí eu peço para a máquina predizer, por exemplo, se a meta for predição. Eu peço para a máquina predizer o que é. Certo? E aí depois eu comparo o que a máquina disse com os dados que eu tenho. E eu vou ver o quanto a máquina acertou ou não. E aí eu posso usar isso para refinar meu modelo e melhorar até chegar ao que eu quero. Aí uma vez que a máquina estiver treinada, tem um modelo final que eu quero, eu posso usar isso na minha final de produção. Tá certo? Então, aqui, esse outro ciclo de baixo mostra também essa coisa, né? Você treina, gera o modelo, aí você usa para predizer e avalia. Tá certo? Bom. Essa técnica que eu mostrei se chama supervisionada. Por quê? Porque para treinar a máquina, eu dou para ela as respostas. Então, ela usa isso para aprender. A não supervisionada, eu não dou para a máquina as respostas. Então, a máquina vai ter que conseguir, ela por conta própria, estabelecer um critério para analisar aqueles dados. Métodos não supervisionados são muito usados, por exemplo, para fazer clusterização. Então, eu quero que a máquina grupe certos dados em clusters, que a gente chama, em grupos. Tá certo? Então, você pode usar um aprendizado não supervisionar. A máquina vai tentar estabelecer algum critério para agrupar os dados sem ter sido treinada com nada. Ou, por exemplo, descobrir regras de associação, certo? Que associam duas coisas. Também é uma forma de fazer não supervisionado. E existe o semi-supervisionado, que é meio a meio, médio a médio. Na verdade, a gente fala que, assim, você tem muito poucos dados que estão anotados que não seriam, entre aspas, suficientes para um treinamento como a gente faz lá no supervisionário. Tá certo? E aí, eu vou ter que fazer uma abordagem meio mista aí para poder trabalhar com aprendizagem. Então, como é que a gente pode tratar problemas com o machine learning? Tá certo? Então, eu posso imaginar, por exemplo, eu tenho, por exemplo, um banco de dados que me diz quais são as interações entre as drogas, certo? Então, eu vou lá e digo assim, ah, ok. Essa droga interage com essa, eu tenho lá. Por exemplo, tá vendo ali o Drug Bank, que eu mostrei para vocês? Então, o Drug Bank, ele pode me dizer, por exemplo, quais são as interações entre as drogas, certo? Depois, eu posso ter associações entre drogas e genes, né? No caso lá do PDB, eu tinha entre drogas e, até no Drug Bank também, né? Eu tinha entre drogas e proteínas, mas também eu posso pensar que a proteína vem de um gene, então eu posso associar a droga com o gene, né? E aí, ele está fazendo pares entre duas drogas e um gene em comum. E isso seria uma previsão de interação entre drogas, para fazer associações, tá certo? E aí, ele pega outros dados externos, tá certo? E o que ele quer a partir disso? Ele quer que a máquina aprenda, por exemplo, vamos supor, eu não sei se ele faz isso nesse caso, que agora me ocorreu que eu tenho uma coisa que eu não estou vendo nesse diagrama que eu não sei se ele faz, mas, por exemplo, eu quero prever, predizer uma interação, uma reação adversa de uma droga, certo? Então, a máquina vai aprender os padrões, olha, essas drogas interagem, interagem com esses genes e elas juntas não deram reação, a outra deu, essa aqui deu reação. Então, eu vou aprendendo a analisar esses padrões, tá certo? Aí eu vou usar isso para quê? Para predizer. Dado duas drogas que eu nunca testei juntas, ou eu estou criando uma droga nova, ou eu não tenho relatório suficiente dela, porque ela acabou de ser lançada. Qual a chance, eu vou tentar predizer, o que é que pode acontecer de reação adversa quando eu combino essa droga com uma outra droga, baseado no que a máquina aprendeu, tá certo? Como é que vocês diferenciariam esse aprendizado de máquina com o que foi feito pelo outro pesquisador no método estatístico? No método estatístico, ele não tinha a menor ideia do que ia sair, se realmente uma coisa era associada à outra. Certo. Nesse caso, ele já... Eu não sei se esse argumento vale aqui. Eu entendi o que você estava falando, mas para esse também... Hã? A vantagem é a predição. Você faz alguma estatística, você não consegue conferir a parte da linha. Você faz uma máquina, e a máquina, aqueles padrões, você pode, a partir de duas novas drogas, aplicar e verificar qual a prioridade de isso acontecer. Só com estatística, você não pode fazer isso, porque aí você trabalha com o novo. Você tem razão, no sentido de que, usando essa técnica específica, essa aqui, a máquina pode aprender para se dizer uma coisa que ainda não tem, uma coisa nova, tá certo? É verdade. Mas talvez eu... Hã? O outro fez uma diferença também, que no final da semana você descobriu o que é que teve. É, ele predisse. Ou seja, se eu usasse essas bases e o método estatístico, talvez eu também conseguisse fazer isso. Não é exatamente essa a diferença. Oi? O método estatístico geralmente estima como maior do que a predição. Não acho isso, não, porque é o seguinte. Na verdade, a aprendizagem de máquina, ela também é conhecida por muitos como aprendizagem estatística. Então, por trás dela, ela tem estatística. São só duas formas diferentes de fazer estatística, na minha mente. Eu posso estar falando um absurdo aqui, mas para mim são duas formas de fazer estatística. E eu estou tentando diferenciar essas duas formas. Mas é bem mais do que fazer uma estatística, né? Por que? Porque, de novo, né? A estatística não te dá o poder de prever uma variável não... Digamos, uma variável que não é termos conhecida. Não é isso. Não é isso. Não é que a variável não é previamente conhecida. Eu não sei se é isso que você está falando. Deixa eu tentar ver se é isso que você está falando. Porque a diferença na minha visão... As variáveis ou as correlações entre elas que eu estou procurando? Porque as variáveis, elas estão lá. É o que eu vou jogar para a máquina também em aprender. É, para fazer as correlações entre as variáveis. O machinante não precisa saber as variáveis a priori. Não, as variáveis sim. Porque eu estou imaginando que são os dados que você está introduzindo no sistema. Mas as correlações entre elas. Eu posso dar um dado novo que eu não cataloguei e ainda assim eu posso usar machinante naquele dado. Mas aquele dado que você está dando são as variáveis, não? Não. Não, eu posso usar, claro, vamos supor doenças, né? Eu vou fazer machinante com 10 drogas. Certo. Se eu for fazer o machinante com 10 drogas, eu vou usar 10 drogas em relação a que é a qualquer meta. Se eu faço machinante com 10 drogas, eu posso aplicar essa minha técnica em uma terceira droga ou não e ir vendendo com ela. Sim, mas quando você fala de variáveis, eu estou pensando o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Eu estou analisando assim. Qual foi a droga que o cara tomou? As drogas que o cara tomou? Qual era a temperatura dele? Qual era a pressão sanguínea? Isso aí para mim são variáveis. Que eu vou ter que usar tanto na estatística quanto no machine learning. Eu tenho uma tabela de variáveis lá. Essas são as minhas variáveis. E no machine learning, o que você está falando é que eu estou predizendo uma coisa nova. Na verdade, a diferença, que eu não sei se aí você está tentando falar, mas a diferença é o seguinte. Na estatística, eu preciso a priori saber quais são as correlações que eu vou tentar predizer e já montar, eu, ser humano, um modelo para fazer aquilo. Então, quando ele fez a análise de sinais, ele já tinha um modelo que ele desenvolveu que ele montou lá porque ele já sabia que tipo de correlação ele estava olhando, o que ele estava procurando e prediz. Quando eu uso o machine learning, eu não necessariamente sei quais são as correlações e qual é o modelo. A máquina vai aprender isso. Então, na verdade, eu posso chegar talvez no mesmo resultado, mas eu não preciso eu dizer isso, vai ser combinado com aquilo dessa maneira, com esse peso. A máquina vai aprender esse modelo. O quanto a máquina aprende do modelo, qual é a flexibilidade, também depende da abordagem de machine learning que eu uso. Tem abordagens que eu tenho criado escritores um pouco mais precisos para direcionar mais. Tem abordagens que, hoje em dia, deep learning, que você simplesmente bota os neurônios lá e a máquina. Oi? Mas, na estatística, a gente, até um dia ouro, não conhece a correlação. Tipo, você chega a partir de contas do computador. Continua sendo o computador que descobre as relações e as variáveis. Não, você pode usar, você pode usar a estatística para descobrir a correlação. É verdade. Que você não conhecia. Mas, na hora que você vai usar a estatística, só a estatística, não a aprendizagem de máquina, para fazer predição, certo? Então, eu tenho que usar uma primeira etapa da estatística para descobrir as correlações e uma segunda etapa para, uma vez que eu descobri as correlações, fazer a predição. Eu não consigo criar uma equação, uma fórmula, que, não sabendo as correlações, ela vai predizer alguma coisa. Você entendeu? Porque, na hora que eu conseguir fazer isso, eu estou fazendo a aprendizagem de máquina. Porque, aí, você vai fazer uma máquina que aprende essas correlações e vai te predizer alguma coisa. Todo mundo entendeu o que a gente está falando? É muito importante vocês entenderem isso para vocês entenderem que não há silver bullet. Vocês conhecem esse termo em inglês? A bala de prato, silver bullet? É aquele negócio que resolve todos os problemas. Não tem. A gente vai entender para que é que serve cada estratégia ou cada técnica. Certo? Professor, é ali uma desvantagem que pode ser uma relação espúria que, por exemplo, ele dá que o pessoal está morrendo de cirrose por alguma... Mas é aquilo lá que é na cidade que tem as crianças que são... Pode. Pode ser uma relação espúria. Mas relação espúria, a dependência do que você estiver falando, também pode prejudicar a estatística. Mas, talvez, aqui, ela pode ser ruim na hora de aprender. Porque você vai aprender uma correlação errada. Isso. Tá? É. Esse era o problema. Se eu tiver que ter um dado também, essa pergunta de machucidade, é muito ruim. Hã? Se eu tiver um bom dado, e a áudica é muito grande, eu basicamente é impossível aplicar o machucidade e eu tenho que ter estatística. Exatamente. Porque para aprender, eu preciso ter grande volume de dados. Então... Não, você pode ter muitos dados, mas você pode, por exemplo, mesmo com poucos dados, estabelecer algum tipo de correlação a priori. Então, você pensar em como as coisas se relacionam e, a partir daqueles dados, você conseguir trabalhar o que, às vezes, com machine learning você não consegue. Tá certo? Porque você tem que lembrar que no machine learning ainda tem aquela história, que os dados que você usa para treinamento, você não pode usar depois para predição, porque contamina. Então, você tem que ter bastante dados, muitos dados para poder fazer as coisas carimbosas. Tá certo? Redes complexas, eu mencionei para vocês, né? E eu quero retomar um caso agora. Então, vocês lembram de redes complexas, né? Os dados, eles podem se relacionar na forma de redes e o estudo dessas redes pode me ajudar a compreender certos aspectos do que eu estou fazendo. Então, por exemplo, você imagina que eu posso, eu tenho bancos de dados que estabelecem interações entre proteínas. Certo? E eu tinha mencionado para vocês que existe, por exemplo, esse Human Interaction Database que... HIV Human Interaction Database que tenta mapear a interação entre as proteínas do HIV e as proteínas do ser humano. E também entre o ser humano e o HIV, mas entre as proteínas do HIV entre si também e as proteínas do ser humano entre si. Então, ela tenta fazer essa correlação. Bom, quando eu falo de interação de proteína e proteína, eu posso imaginar que existe uma rede. e isso é uma dimensão que muitas vezes se perde em algumas técnicas se você olhar só pares de coisas. Às vezes eu estou olhando um par de coisas, estou olhando os dados ali, mas tem uma dimensão que eu perco que é a dimensão de rede. O que eu estou chamando de dimensão de rede? Eu vou dar um exemplo que é indireto, mas só para vocês entenderem. Esse é um trabalho clássico que foi desenvolvido, um dos envolvidos nesse trabalho é o Barabase, que é um dos caras que fundou a área de redes complexas, eles pegaram uma levedura, que é um fungo e eles catalogaram 1870 proteínas que o DNA desse fungo produz. Oi? Isso. E conseguiram catalogar 2240 interações entre essas proteínas físicas, né? A proteína realmente tem alguma interação entre as proteínas, certo? E aí eles viram que existe uma rede. Mas para que serve uma rede? Tá certo? Bom, tem várias coisas que você consegue analisar em uma rede complexa. Por exemplo, vocês estão vendo que tem cores diferentes aí de proteínas, certo? Na verdade, o que acontece é que tem proteínas que se ligam a muitas outras proteínas. se vocês lembram daquele efeito que eu falei para vocês, rich gets richer, né? Onde você tem poucas caras que se ligam a muita gente e muitos caras que se ligam a pouca gente, né? Então, eles demonstraram que essa rede de interação entre proteínas é uma rede complexa e tem essa característica, certo? tem proteínas que são meio que chave que se ligam a muitas outras proteínas e tem proteínas que são meio que periféricas que se ligam a poucas proteínas, certo? Tem uma outra característica que é interessante nas redes complexas que quando você organiza uma estrutura com uma rede complexa, certo? foi demonstrado que você tem que você tem que a rede ela é mais resistente a falhas, tá? O que que eu chamo de resistente a falhas? Imagine que houve uma mutação de um gene e uma proteína saiu diferente, certo? Então a rede ficou diferente, concorda? Tá? E o que que faz com que essa rede com que o organismo continue vivendo? Ele não falha, ele não pare de funcionar, tá certo? Tá? É porque a característica da rede complexa de ter poucos nós que tem muitas conexões e muitos nós que tem poucas conexões, a chance da mutação cair num nó importante é muito pequena, tá certo? E é muito grande cair num nó que é meio periférico ali, tá certo? É como se eu dissesse, mas isso a gente está falando para ataques aleatórios, ataque aleatório é quando você tem alguma coisa que muda aleatoriamente, você não está escolhendo um alvo, tá certo? Se alguma coisa muda aleatoriamente, as redes complexas elas são muito resistentes, por exemplo, se um neurônio seu morre, se danifica, né? E muitas doenças como Alzheimer mostram isso, né? Seu cérebro continua funcionando, né? E isso é impressionante, tá? Porque a chance de ele pegar algum centro muito importante é pequena por causa da rede complexa, certo? Então, ele é resistente a ataques aleatórios, mas ele não é resistente a ataques direcionados, ele é muito vulnerável a ataques direcionados, ou seja, se eu sei, então vamos pensar a internet, certo? Vamos supor que eu solte um foguete aleatório, certo? Para destruir algum ponto da internet. Qual é a chance desse foguete, se for aleatório, acertar vai acertar onde? Pode acertar num negócio aqui na Unicamp, ou pode acertar em qualquer lugar do mundo. A chance de acertar num ponto central da internet é quase nenhuma, certo? Porque a internet é uma rede complexa, ela já foi provada pela rede complexa, tá certo? Então a internet é muito resistente a ataques aleatórios, mas se eu souber, aí já não é mais aleatório, se eu souber onde estão os pontos e soltar um foguete, é muito mais fácil destruir uma rede complexa do que uma outra rede qualquer, porque como existe essa característica do Rich Gets Richard, você tem poucos pontos que são nevrálticos para a rede, e se você acertar aquele ponto, você causa uma destruição bem grande, certo? vocês entenderam esse princípio da rede? Então esse estudo da rede mostra também uma coisa interessante, eles mapearam e catalogaram, e está aí de vermelho, quais são as proteínas que se você modificasse, perdesse e tal, mataria o fungo, então o fungo morre, se ela modificada, e quais são as que o fungo consegue sobreviver, manter? Por que esse estudo é importante? por que olhar essas relações de rede são importantes? Você imagina, por exemplo, que você quer criar medicamentos, proteínas, que atinjam certas outras proteínas do que você está com o organismo, então pode ter várias razões para isso, eu posso querer, por exemplo, destruir um vírus mesmo, deformando uma proteína ou gerando um problema, então, se eu tenho uma rede complexa, eu consigo saber quais são os pontos, analisando a rede, que eu deveria atingir, não é? Eu também poderia pensar o seguinte, se eu estivesse pensando no corpo humano, não é? Eu ia querer criar um medicamento que atingisse proteínas que tivesse o menor impacto no corpo humano, concorda? Porque se eu fizesse uma rede dessa com as proteínas do corpo humano, e tem uma proteína lá que é central, que é tal, e eu vou criar um medicamento que atinja essa proteína porque eu quero atacar o HIV, pode ser que eu também atinja vários outros processos biológicos do ser humano na hora que eu fiz esse medicamento. Então, olhar a rede é muito importante, está certo? Nesse caso, seria um método para aquela abordagem que você deu que é cada vez mais criar medicamentos específicos para cada indivíduo? que você já tem mais informações em atacar? Isso também. A medicina personalizada ela vai na direção do seguinte. Você está vendo que os bancos de dados eles estão correndo na direção de mapear praticamente toda a nossa estrutura. Depois eu vou mostrar mais para frente quando eu subir as escalas. a gente tem bancos de fenótipos que catalogam a anatomia humana, os órgãos, os tecidos, inclusive as interações entre essas coisas. Então, você está indo em uma direção que você está usando máquinas para mapear tudo, seja das proteínas. vai chegar um tempo que você, não sei se vocês assistiram um filme, eu acho que é gata, você vai espetar, vai botar o dedo e vai espetar, ele vai puxar uma gota de sangue sua lá, vai sequenciar o seu DNA e eu vou te dizer, olha, cara, você tem propensão a esse tipo de coisa, você vai ter esse tipo de situação, você vai ter essa doença genética, talvez eu tenha que te dar esse medicamento aqui para já equilibrar o negócio que você vai fazer o suficiente, você vai ter mais tendência a, por exemplo, a ter problema de colesterol no sangue porque as pessoas com mãos e tal assim, então eu consigo saber exatamente como vai ser o seu perfil. Aí você vai me dizer, mas isso não depende só do DNA, depende do ambiente, é verdade. e depende hoje, o estudo hoje também está indo em uma direção, eu não tive tempo de trazer, se eu tiver eu trago. Mas tem várias reportagens interessantes que estão mostrando o seguinte, não adianta só sequenciar o seu DNA, eu tenho que sequenciar o DNA das bactérias que você tem, porque na verdade é o seguinte, eles estão fazendo estudos do tipo, por que há diferenças de comportamento, às vezes de digestivo, porque se você fosse para um outro país, provavelmente você pode ter mais problema em ingerir coisas naquele lugar do que foi do que no lugar onde você vive, tá certo? Isso pode ter a ver com o patrimônio de bactérias que é transmitido de uma geração para outra. Então aqui no Brasil, nessa região, você vai ter um patrimônio de bactérias que vão te ajudar na digestão, vão te ajudar em vários processos. Em outros lugares, você também faz isso, você tem o patrimônio e esse patrimônio é transmitido, seja de mãe para filho, seja de, porque no ambiente, nas comidas e tal, tudo isso gera. Isso é tão personalizado que já estão se estudando técnicas de, por exemplo, como é que se chama? Não é criminalística, é forense, técnica forense, que eu consigo reconhecer que você esteve no lugar não pela sua digital, mas pelo conjunto de bactérias, você botou o dedo aqui, não ficou só digital ali, tudo bem, mas ficou um conjunto de bactérias que está na superfície da sua pele. Está sendo provado hoje que a combinação de bactérias que tem ali, só você tem, nenhuma outra pessoa no mundo tem uma combinação daquele tipo. Então eu consigo associar essa combinação de bactérias a você, porque ela é extremamente pessoal. Mesmo sendo muito pessoal, você tem colônias de bactérias que são compartilhadas por grupos. Eles estão estudando, por exemplo, tem estudos recentes que estão estudando, por exemplo, ter ou não ter certas bactérias podem dar propensão à obesidade ou não, por exemplo. É um estudo recente. Então eles fazem um estudo do tipo, eles pegam um ratinho que é o peso, está certo? E eles tiram, eles tentam fazer uma espécie de amostra do corpo de bactérias que esse ratinho tem. Aí depois eles tentam produzir uma geração de ratinhos que são estéreis no sentido de que eles nascem sem bactérias. Eles usam técnicas para fazer isso, está certo? Aí eles pegam um de um ratinho que é obeso e um outro de um ratinho que não é e aí eles jogam nessas famílias as bactérias desses ratinhos e eles mostram que aqueles que receberam bactérias que são mais obesos têm uma tendência a ficar mais obesos. Então eles mostram que há vários fatores que geram isso e uma delas são as bactérias. Então é mais complicado do que a gente imagina. Não é só olhar o seu corpo, o seu código genético. Mas é óbvio que o seu código genético provavelmente é o mais importante. Está certo? Porque tem muitas doenças, por exemplo, o colesterol, o nível de colesterol, assim, hoje em dia a crença principal é que é muito associado à questão genética. Tem gente que tem mais tendência. Não é só isso, claro que tem a ver com seu hábito alimentar e tal, mas a questão genética é muito forte na hora que você vai determinar o nível de colesterol. Então, essa é a ideia. Você imagina que o recurso computacional que a gente tem hoje, ele está sendo suficiente para a gente fazer as coisas na média. A gente vai descobrindo as coisas na média. Assim, na média, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Inclusive medicamento. Esse medicamento, na média, gera esse tipo de coisa. na medida que o nosso poder computacional aumentar, pode ser que as máquinas consigam fazer não mais na média, mas para você. Entendeu? Se eu der Tilenol para você, o que acontece? Então, eu posso saber exatamente isso. Porque eu vou ter tantos dados sobre você que a máquina, até com a aprendizagem de máquina, vai poder dizer não toma não. Por exemplo, não toma porque você está tomando outro medicamento que vai gerar a interação que vai dar esse problema. ou não toma porque você tem essa questão genética. Quer dizer, ele vai começar a fazer bilhões de correlações que nós não somos capazes de fazer. Todo mundo entendeu? Ela é boa, mas nem... Assim, eu quando comecei com redes complexas também fico com essa ideia. Agora eu só vou mexer com isso aí e é um mundo é redes complexas. Mas nem tudo opera na forma de rede. Certo? Então, por mais que a rede complexa seja legal, nem tudo eu consigo fazer uma rede. Ou ainda não consegui. Então tem coisas que você vai ver que... Mas dá também a rede, para o coordenado. Grave, para poder, para poder, para buscar... Olha, hoje em dia os desafios são, por exemplo, que... Por exemplo, aqui é uma rede complexa que mostra a interação entre drogas e... e... alvos. Alvos seriam, por exemplo, proteínas que são alvo ou coisas que são alvo, né? E alvo, aqui eles classificaram o alvo como pelos sistemas, né? Metabolismo, sangue, cardiovascular, etc. Quando eu falo de rede complexa, tem muita gente que pergunta assim, o que que diferencia um grafo de uma rede complexa? Quando eu comecei a estudar rede complexa, eu não tinha a menor ideia por que a gente falava que era uma coisa diferente, não era só uma rede. Porque a gente faz redes desde sempre, certo? Nos últimos anos, isso é muito moderno, tá certo? Isso não é... Eu acho que... Isso data aí do... 94? 94, 96. 94, 96, foi ali quando Barabase começou. O artigo 96. Olha, tá vendo? Tá vendo tanto? Tá bom, tá estudando, é isso aí, chega. Então, é isso aí, nesse período, 94 é muito recente, gente, 94 é muito recente. Ele começou a entender o seguinte, não é só, ah, eu peguei alguma coisa e fiz uma rede, não. Nem toda rede é complexa, essa é a primeira coisa, certo? Nem toda rede é complexa. Não é porque você colocou uma coisa no grafo ou numa rede que ela é complexa, não. Isso é a primeira coisa que tem que ser entendida. Por que que nem toda rede é complexa? Ah, eu posso, digamos assim, fazer, é, porque, primeiro, em geral, as redes que são complexas, elas derivam de fenômenos do mundo real. Eu posso criar redes complexas sinteticamente? eu posso, porque o Barabás, inclusive, quando criou lá a teoria, ele construiu algoritmos para isso. Mas esses algoritmos que criam redes que são complexas, eles tentam simular exatamente o que acontece no mundo real, tá certo? Por exemplo, o que que a gente chama de redes que não são complexas? Redes uniformes, né, elas não são complexas, tá certo? Então, o que que é uma rede uniforme? É você ter uma lógica de conexão uniforme entre as coisas que você vai formando, sabe, trelistas ou redes, né, essas redes não são complexas, tá? Redes aleatórias não são complexas. Então, se eu pegar um conjunto de nós e criar um algoritmo aleatório para ligar os nós, isso não vai formar uma rede complexa, tá? E a descoberta disso é que mostrou uma coisa interessante. Antigamente, se acreditava que as redes que se formavam eram aleatórias. Por exemplo, redes sociais. Se acreditava que as redes sociais eram aleatórias. Eu fiquei amigo de uma pessoa, por quê? Porque, por alguma razão, eu encontrei ela ou numa sala de aula ou num lugar e as nossas características são muito parecidas. Eu fiquei amigo da pessoa. Hoje em dia, sabe-se que não. Tá certo? As habilidades são nós que a nossa ligação e a gente aproveita é uma rede complexa. Você tem tendência, por exemplo, a se conectar com pessoas que têm mais conexões. Isso parece triste, socialmente falando, mas é verdade. Está sendo provado por estatísticas. Tem vários comportamentos sociais, gente, que quando vocês começarem a ver pela plódica das redes complexas, vocês vão ficar bem tristes, tá? Mas assim, a natureza, o mundo se comporta assim. É mais ou menos. Não é bem um efeito humanado. A ideia da rede complexa é que... Bom, tem várias explicações, né? A gente fica tentando achar semântica para um comportamento que acontece, né? E eu acho que para cada fenômeno natural pode ter uma razão específica. Por exemplo, por que o cérebro se organiza de uma forma de rede complexa? Tá certo? Uma das razões muito práticas é porque a distância entre dois neurônios sempre vai ser um número pequeno. E isso, uma rede complexa garante. Porque se o cérebro sofrer danos, né, neurônios, a chance de ele parar, já que é aleatório, é pequena. Tá certo? Então, se você pensar do ponto de vista da seleção natural, imagine que os neurônios estão se formando em rede. Do ponto de vista da seleção natural, aqueles cérebros que se configurarem como rede complexa vão ter mais chance de sobreviver do que aqueles cérebros que não. Por quê? Porque os que formam como rede complexa, a informação vai mais rápida, ele tem menos chance de dar problema, tá certo? Então, todas essas características, elas levam a crer que a informação das redes... Se você pegar rodovias, ruas e avenidas, você vai achar uma rede complexa. Se você pegar links entre nós da internet, você vai achar uma rede complexa. Tá? E... Oi? O que é um requisito para classificar uma rede complexa? O que é um requisito para classificar uma rede complexa? Então, eu vou voltar lá para as redes complexas, tá certo? Para você entender. Vamos ver. Então, primeiro requisito. as redes complexas, elas não são puramente regulares, certo? Por exemplo, se eu pegasse o que a gente chama de treliça, né? Que são conexões uniformes entre coisas. Isso aqui é uma rede. Ela é complexa? Não é. nenhuma rede uniforme, ela é complexa. Tá certo? Elas não são puramente randômicas. Se eu fizer um algoritmo para pegar nós e sair conectando aleatoriamente, elas não são redes complexas. Tá certo? Elas são uma coisa entre uma coisa e outra. Certo? Agora, o que? Elas têm que ter pelo menos essas duas características, que são scale-free, certo? E small-work. O que é scale-free? Scale-free é essa curva aqui. Significa que poucos nós, imagine que aqui na horizontal que eu ia ter colocado, né? É o número de conexões. Tá certo? É. Os nós que têm e numa ordem decrescente, vamos dizer assim. Certo? E aqui são quantos nós têm aquele número de conexões. Então, poucos nós têm muitas conexões. Certo? Não. Aqui é o número de conexões e a... Espera aí. Eu juro que essa curva está me dizendo. Eu sei porque atrapalha essa curva. É porque, é, na vertical eu tenho a quantidade de conexões, porque aí a quantidade de conexões vai decrescendo, né? Então, poucos nós têm muitas conexões. Tá certo? E muitos nós vão tendo poucas conexões ou quase... Então, você vai ter uma quantidade bem grande de nós que tem uma ou duas conexões e tem pouquíssimos nós que tem muitas conexões. Então, isso é uma característica das redes complexas. Você precisa ter essa característica. Então, se eu pegar, por exemplo, Facebook, você vai ter poucas pessoas e tem muitos amigos. Certo? E a maioria das pessoas tem poucos amigos. Então, tem que ter essa característica. Certo? Se eu pegar os neurônios do cérebro, poucos neurônios têm muitas conexões. e muitos neurônios têm poucas conexões. E qualquer coisa que eu for falando que é a rede complexa, as proteínas. Elas são assim, a rede de interação entre proteínas. Certo? Então, essa é uma característica que tem que estar presente. E a outra característica se chama o small world. O que é o small world? Na verdade, essa é a consequência da anterior. Tá certo? É que o número de conexões entre dois nós qualquer da rede sempre é um número pequeno. Tá? Seis, oito, dez. Quer dizer o seguinte, o seu cérebro tem quantos... Vê aí, vê aí, Francisco. Quantos neurônios a última estatística falou? Não sei se são bilhões ou trilhões. Eu sei o que é isso. Bilhões. Bilhões. Então, o seu cérebro tem bilhões de neurônios. Tá certo? Se eu fizesse uma rede uniforme, tipo uma treliça, se você tem um bilhão, pra sair de um neurônio e chegar no outro, você ia ter que passar ou por bilhões de neurônios ou por milhões de neurônios, pelo menos. Concorda comigo? Numa rede complexa, você pode, de um neurônio até o outro, passar por dez. Eu não sei o número exato qual é. Eu não sei se já existe essa estatística, mas é um número pequeno. São dez. Nove. 86 bilhões. 86 bilhões. E o elefante africano é 157 bilhões. Eu não sei o que que é os elefantes africanos ainda não dominaram o mundo. Mas vamos lá. Essa quantidade é muito importante. É. Você entendeu? Então, a distância, então, se eu tentar pegar a rede de Friends e tentar sair de você e chegar até o presidente dos Estados Unidos ou o presidente do Brasil, quem você quiser, a gente vai chegar a um número comum. Eu pego seis ou sete conexões de Friends e eu consigo chegar no presidente. Entendeu? Parece que no Facebook é menos que isso ainda. Então, sempre é um número pequeno de conexões. Isso é o que a gente chama de espalhórdia. Você entendeu? Aí, essas redes, eu não mostrei tudo, mas você consegue encontrar comunidades. Geralmente, essas redes formam comunidades. As coisas tendem a se clusterizar. Eu não estou mostrando um exemplo aqui, mas, por exemplo, quando você analisa redes sociais, tem um software que você roda no seu Facebook que ele encontra clusters ou comunidades de nós. Só olhando as conexões, sem saber o que tem nos nossos. Aí ele colore para você. Aí depois, quando você vai olhar, você vai ver, esse grupo aqui é o meu pessoal, meus amigos da faculdade. Esse grupo aqui é o pessoal do meu grupo de dança. Esse aqui é o pessoal que anda de bike comigo. E é só olhando a topologia da rede. Você entendeu? Bom, gente, já estamos nos aproximando ao final e eu quero reservar um tempo para a gente discutir o que vocês escreveram aí. Então, eu vou encerrar aqui a apresentação. um, eu vou encerrar aqui. E aí,